E depois de uma longa luta pra gente liberar a loja de armas, hoje é dia de colher os espólios, né cara? Vamos passar um pente fino aqui, pegar tudo que nos interessa, porque a gente ainda tem uma cidade pra lutear. Bora lá, Bernadette, toma esse cafezinho aí, que o dia de hoje vai ser interessante. Muito bem, começamos o dia aqui às oito e meia da manhã. Tamo com a nossa caminhonete ali que nos ajudou muito, muito mesmo no último episódio. Bom, um rastro de zumbis aqui. Vamos dar uma olhada nessa loja e ver o que tem de interessante, depois eu vou organizar dentro do trailer pra poder caber mais coisas lá, mais armas. Eu acho que eu vou pegar essas caixas aqui, que dá pra empelhar uma em cima da outra. Ela cabe 50kg cada uma, olha só. Nossa, tem uma toca médica dentro. Aqui tem algumas armas, opa. Tem que ficar esperto, cara, porque tinha uns NPCs perto aqui. Eles podem aproveitar que não tem zumbis agora e tentar vir aqui, né? Bom, beleza. Capacete militar, né? A gente já tem, mas tem mais aqui. Vamos dar uma passada rápida aqui, ver que tem de interessante. Lanterna militar? Dá pra equipar onde isso aqui, mano? Pega aí. Nossa, essa lanterna militar aqui eu nunca vi. Podia dar pra equipar pelo menos do cinto, né? Mas, enfim. Deve ter algum acessório que dá pra equipar ela. Camisa militar nova, gente. Tem várias aqui. Tô com umas camisas velhas aqui. Vou aproveitar e já vou trocar. Tem uma loja de roupas ali do lado também, que a gente vai lutear. Olha só, achei o poncho. Esse poncho aqui é muito bom, mano. Esse aqui é poncho de chuva, mas aquele ali também protege com chuva, né? Esse aqui. Resistência à água, resistência ao vento. Não é tão bom quanto esse. Mas já ajuda bastante. Beleza. Estamos agora com o look do militar do deserto. Foi o que eu achei aqui novo. Só tem bermuda aqui. E bermuda a gente pode pegar depois, né? Aqui vai ter mais roupas. Aqui vai ter algumas ferramentas. Podia ter ferramentas boas aqui, né? Vamos ver o que tem aqui. Bota militar. Olha, outra besta com... Olha, o pacote de flechas. Caramba, muito bom, hein? Muito bom isso aqui, cara. E é isso. Aqui não tem mais muito, não. Interessante ali. Tem uma... Tem uma besta composta. Vamos ver o que tem pra cá. O arsenal fica ali do lado, né? Já a gente chega lá. Nada aqui. Deixa eu ver esse armário aqui do fundo. Eu não achei nenhum colete militar, hein, cara? Isso me preocupa um pouquinho. É isso. Tá trancado aqui, né? Por isso que a gente tem a machadinha. Boa. Caixa de munição. Aqui vai ter bastante munição. Essa loja aqui é muito boa. Um cap militar. Eu quero... Eu queria um colete, cara. Ih, acabou a energia já? Caraca, cortaram a energia, mano. Caraca. Bastante munição, beleza. Cortaram a energia já. Estamos sem água e sem energia no mapa. É, nenhuma arma, assim, também muito diferente, não. Bom, beleza. Vamos organizar o nosso trailer pra gente começar a arrastar tudo isso aqui. Porque vamos ter que acabar cedo, né? Afinal de contas, agora não tem mais energia. Não tem mesmo, né? É, cara, zerou. Só vai ter energia agora dentro do nosso trailer. E se tiver bateria nele ainda. Deixa eu ver o que eu preciso pra pegar isso aqui. Só um martelo, beleza. Vamos lá, então. Dá uma organizada aqui dentro pra gente trazer aquelas caixas lá e começar a encher de munição. Caramba, velho. Sem energia agora, hein? Vou tentar pegar esse balcão do aqui. Pra desmontar. Pra desmontar ele precisa de serra. Ah, se deu pra pegar, hein? Vou deixar ele aqui fora. O dia que a gente passar por aqui, vou lembrar que esse balcão era do nosso trailer. Beleza. Vamos pegar as caixas lá e começar a encher de munição. Acho que hoje vai ser o dia pra limpar essa loja de munição aqui, né, cara? E amanhã a gente sai pra limpar o resto da região aqui, porque tem muita coisa boa por aqui. Vamos nessa, Bernadette. Força, garota. Tô levando duas caixas de uma vez. Ela não é muito pesada? Só que se aparecer alguém aqui, fica difícil pra gente combater. Bora, bora, bora. Pelo menos ela não tem chance de quebrar, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ainda bem. Dá pra pegar mais uma ainda. Então na parte de baixo aqui a gente pode colocar só munição. Na parte do meio aqui a gente coloca armas. Pra dar uma separada, né? Vamos lá, vamos pegar mais uma caixa e já passando pente fina nas coisas que tem aqui. Beleza, levando mais uma caixinha. Peguei aqui... Só o que tinha de interessante aqui é que todas as roupas militares vão ficar. Não vou ficar levando roupa demais, não. A gente não tem tanto espaço assim, né? Peguei a besta composta, que eu tô louco pra testar. Acho que a gente vai testar hoje ainda. Beleza. Tá aí. Essa geladeira eu acho que eu vou trocar também, hein? Vou pegar um frigo bar pequeno, que dê pra colocar um micro-ondas em cima pra gente poder ter um pouquinho mais de espaço aqui, né? Caramba, velho. De onde tá vindo esse tiro, mano? Deve ser de outro lugar, né? Porque aqui dentro do trailer a gente fica em outro lugar do mapa. Bom, tá de boa. Vou guardar uns acessórios aqui. Ver se tá composta. Cadê as flashs? Peguei, né? Peguei. Beleza. Muito bem. Infelizmente não tinha nenhuma mochila aqui, né? Engraçado que geralmente quando eu venho aqui tem bastante mochila. Até mochila militar, mochila de escalada. Não tem nenhuma aqui, cara. Eu já ia usar pra encher de munição pra gente poder levar pro trailer, né? Nada de nada. Esses rádios aí eu vou desmontar depois pra gente dar uma treinada no nosso skill de... nosso skill de elétrica. Cara, essa... Essa máscara aqui não... Pra mim não faz muito sentido levar, não. Se tiver espaço lá eu levo ela. Não vamos deixar nada pra trás, cara. Já deu pra ver que os NPCs eles lutiam em alguns lugares, né? Se eles levarem as munições aqui também ferrou. Tamo saindo como? Pesadaço. Achei uma sacola ali pra nos ajudar. Peguei quase todas as munições. Ficou só algumas coisinhas ali. Se não me engano, duas, calibre 12. Aqui também eu já trouxe a Glock. Peguei todas as munições. Vamos lá, cara. Que tem que fazer isso aqui antes de onetecer. Que agora não tem mais energia na cidade. Depois eu vou dar uma olhada aqui nesses zumbis aí também. Ah, tem uma machadinha aqui, ó. Vou pegar já, vai. Depois eu vou tentar desmontar alguns relógios desses zumbis também. Muito bem. Primeira carga já fiz aqui. Eu vou aproveitar e comer alguma coisa. Já é 3h40 da tarde. Não comemos nada ainda hoje. Só tomei um cafezinho da manhã. É, aparentemente nossas coisas aqui na geladeira não estão estragando, né? A energia aqui tá funcionando certinho. Só que agora a gente vai ter que tomar conta da nossa bateria, né, cara? Mais ainda. Porque é só o que tem aqui de energia. Não temos gerador. Também não achei nem sequer revista pra ligar gerador. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma tranqueira aqui pra comer. Nossa porcaria aqui, né, cara? Ó, chip de tortilha. Vamos ver como é que tá a situação aqui. 76kg, um peso bom. Vamos ver como é que tá nossos curativos também. Zerou. Bernadette 100% recuperada dos tiros que a gente levou. Muito bom. É por isso que a gente tá aqui, cara. Porque depois que a gente levou o tiro lá, estamos nos preparando pra poder voltar mais armados e mais seguros também, né? É, realmente, aqui eu não vou pegar mais nada que ficou pra cá. Ficou bastante coisa nas prateleiras, mas é o que? Botas, camisa militar, isqueiro eu vou pegar. Cadê esse isqueiro? Esse isqueiro acaba rápido. Vou pegar essa vela aqui também, porque vai saber, né, mano? Estamos sem energia já. Lona eu acho que já tenho uma guardada, né? Se a gente precisar aí fazer alguma barraca. Aqui eu já peguei tudo. Máscara de gás não. Então ficou um cap militar pra trás aí. Ó, aqui a gente tem as espingardas ficando duplo. Essa daqui não ficou mais nada. É isso, cara. Acabou. Não tinha muita coisa não, hein? É, bom, estamos aqui no... Muito raro, né? Eu deixei os itens aqui pra ficar mais difícil de aparecer. Apesar de ter aparecido bastante munição. Armas diferenciadas mesmo não teve muito, não. Tem uma chave de fenda aqui, né, pra adiantar a minha vida, né? Já ia desmontar aqueles rádios ali. Vamos pegar, aproveitar que tá cedo ainda. Olha, uma faca de caça ficou pra trás. Cara, é isso, né? É isso. Botas militares, já tem um monte aqui. Deixa eu ver como é que tá a nossa. Qualquer coisa eu já pego uma nova. É, nossa, tá meio zoadinha já. Abandona. Olha isso, que legal. Não sabia que mudava o som, não. Agora a gente tá andando de meia, faz barulho diferente. Caraca, eu nunca me atentei a esse detalhe? Que foda, né, mano? Esse jogo aqui é muito bom, na moral. Pega uma bota nova aí. Agora sim. Agora é barulho de sapato. Que da hora. É, passar descalço aqui, ó. Caco de vidro não é boa ideia, não. Vamos ver o que tem pra cá. Nada. Ficou algum zumbi aqui pra cima, velho? É, nada aqui, né? Beleza. Já passamos o pente fino aqui. E esse caminhão aqui, hein, mano? Olha que caminhãozinho legal, cara. Ah, trancado, velho. E a dó de quebrar ele. Um coldre. 264 quilos cabe nesse caminhão. Que caminhão legal, mano. Ah, não, velho. E por favor, chega de alarmes, hein? Não aguento mais alarme. Não tem chave, não tem nada, né? Que pena. E a gente ainda não consegue fazer ligação direta. Queria ver a frente desse caminhão aí. Tá zerado, zerado, hein? Infelizmente, a gente não tem chave. Risqueiro, mapa de luz, vamos ler. Bom, antes de anoitecer, vou tentar fazer um esquema aqui pra gente tentar upar nossa skill de elétrica logo. Vamos guardar aqui. O que eu trouxe, vamos sair lá fora pra desmontar algumas coisas. Aproveitar que ainda não anoiteceu. Espingarda, outra... Isso aqui é espingarda ou é um rifle? Ah, isso aqui é um rifle, cara. Tô marcando, achei que era uma espingarda aqui, mano. Bom, beleza. Bom, vamos dar uma passada aqui. E desmontando esses relógios que a gente foi achando. E já deu bom, né? Já deu bom. A gente já tinha lido o livro, elétrica 1. Maravilha. Agora, preciso de mecânica 2 pra poder fazer ligação direta em algum veículo. Caso a gente precise, né? Tem bastante relógio digital. Essa câmera aqui dá pra desmontar? Desmonta também. Todo skill ajuda. Uma coisa que eu podia pegar também aqui, ó. É jaquetas de couro. Pra gente fazer tiras de couro e... E reforçar nossas roupas, cara. Pra também treinar nossa skill de... De costura. Jaquetas de couro eu vou pegar também. Precisa de tesoura, né? Pra rasgar elas. Tinha uma tesoura aqui, mano. Cadê? Aqui. Perfeito, velho. Nossa skill de costura também agradece. Eu preciso de costura 1 pra poder melhorar nossa mochila também. E vamos aproveitar pra fazer tudo isso aí, cara. Tem um zumbi aqui, policial, com um colete novo. Cadê? Vou pegar esse colete aqui. Vai que a gente leva um tiro nesse aqui. Já que eu não achei nenhum colete militar ali, né? Infelizmente. Tem muito zumbi espalhado, cara. Nossa. É muito zumbi aqui. Opa. Vou pegar mais um aqui. Bomba de ar aqui. Bom, bomba de ar a gente já tem. Caminhonete trancada. Uma ladinha de roupa aí que a gente pode olhar depois. Pra ver se tem alguma coisa interessante. Bom, lá pra baixo vai ter mais zumbis, né? A gente só fez barulho pra cá. E amanhã a gente vai descer pra lá. Na verdade, acabei de escutar zumbis aqui. Será que ficou algum milhante pra trás? Ah! Nossa, eles estavam perto aqui, hein? Vamos ver se tem mais. Se tiver mais zumbis vai aparecer. Mas agora a gente tá armada, né? Agora a gente não... Tem tantos problemas assim. Acho que foi o que sobrou mesmo. Trancado. Bom, já tá quebrado aqui mesmo. Felizmente aqui vai estar tudo estragado, né? Cenoura podre, peira, todas as frutas. E aqui, sobrou alguma coisa boa? O ovo de chocolate estragado. Nossa, estraga rápido assim? Que pena, hein? Garrafa com leite não fresco. Queijo processado não fresco. Guacamole estragado. Pois é. Dá uma olhada aqui pro fundo. É, a porta quebrada. Tem que ficar esperto aqui. Pão enlatado? Caraca! Sério? Nunca tinha visto, não. Tirar essa caixa aqui pra gente ver do fundo. Passar um pente fino aqui, cara. Sachê de sal. Como é que faz esse leite em pó aqui, mano? Será que com uma garrafa d'água? Vamos tentar fazer? Já estamos voltando pro trailer mesmo. Vou pegar essa garrafa aqui, ó. De leite. E vamos despejar. É uma garrafa normalzinha, né? É, beleza. Vamos tentar fazer esse leite aqui. Aqui é o açougue. Todos os freezers desligados. Como comentaram aí, né? Desliga o freezer à noite. Pois é. Mas agora é porque não tem mais energia. Desliga o freezer. Desliga. Não tem água. Ah, tem um pouquinho aqui. Vamos pegar essa água aqui, mano. Eu precisava achar uma panela, cara. Uma panela grande. Por favor, me dá uma panela. Nada, nada, nada. Como é que eu passo pra cá? Não dá? Banheiro. E aqui? Barbante, faca de cozinha, sacola de plástico e pano. Cara, não tem um restaurante aqui. Sei lá se é restaurante esse aqui, se é um açougue. Não tem uma panela, cara. Opa! Outro lugar aqui. Vamos ver se a gente acha. Aqui já são 10 horas. Esse balde aqui a gente já tem um... Cara, extintor. Eu vou pegar. Vai que a gente faz alguma merda aí. Que eu não duvido. Fatias, donut, tudo estragado. Biscoito e chocolate. A única coisa que tá bom aqui. O resto já estragou tudo também. Bora, bora, bora. Bora que já aneteceu. Vamos, vamos. Barbante. Balde. Caramba, nem uma panela, mano. Não é possível. Beleza. Tem um lado de lá pra gente olhar amanhã. Já tá anoitecendo. Vamos voltar aqui pro nosso trailer. Dar uma organizada. Pra gente continuar a exploração. Fazer leite. Hum. Fazer. É isso? Ah, gastou metade. Ah, lata dá pra fazer duas garrafas de leite. Caraca. Aí sim, hein, mano. Aí dá pra guardar o leite aqui na geladeira. Pra ele não estragar. Nossa. Bom, hein? Bom, bom, bom. Gostei. Cadê minha panela aqui? Eu só tenho uma panela pequena. Essa panela pequena não faz nada. Ele tá com óleo ainda. Despeje isso aqui, velho. Nossa, despejei uma panela de óleo no chão do trailer. Minha nossa. Ainda bem que não ficou no chão antes. Vou fazer uma tigela de aveia aqui. A gente tem gelé de fruta. A gente tem leite. Açúcar. Dá pra fazer um negócio interessante aqui. Nossa, tem até iogurte, cara. Caramba. Toma bem na fita mesmo. Pelo menos por enquanto. Tá bom, né? Já vai dar pra botar bastante a fome. Melhor quente. Cara, a gente não vai esquentar, não. Vamos comer assim mesmo. Naturalzinho. Beleza. Não encheu a barriga, né? Mas... Fuma um cigarito aí, Bernadette. Fuma aí. Porque amanhã a gente tem lugar pra explorar ainda. Beleza. Nossa, acordamos tenso pra caramba. Nove da manhã. Já acende outro, né? Fazer o quê? Mulher tá com ansiedade aqui descontrolada. Lembrei de uma coisa que a gente ia fazer, cara. Vamos tentar fazer isso agora. Porque o nosso quarto aqui... Olha só como fica escuro, né? A luz aqui só sai da cozinha do trailer. Onde é que eu deixei minha marreta? Vamos tentar quebrar essa parede aí. Será que ela tá lá? Será que ela tá no porta-malas do trailer? Será que ela tá aqui? Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Tomara que não bugue isso aqui, bicho. Destruir. Não sei, Bernadette. Põe essa parede abaixo. Aqui também. Deixa eu pegar o quadro aqui da Mônica Elisa pra não estragar. E vamos tentar destruir essa parede aqui também. Ai, meu Deus. Tomara que não quebre minha pia. E essa aqui também. Será que dá? Tomara que dê. Tomara que dê. Tomara que dê. Tomara que dê. Beleza. Nossa, cara. Nossa. Outro ambiente. Esse balcão pode até que ficar aqui, né? Porque ele dá uma separadinha aqui. Mas assim, nossa. Melhorou pra caramba. Nossa. Outro rolê. Muito bom. Agora onde é que eu coloco o quadro da Mônica Elisa? Eu vou colocar atrás aqui da geladeira, né? Não tem muito o que fazer. Depois quando a gente trocá-la por uma menor, vai dar pra ver. Deixa aí. Tá aí pelo menos. Deixa eu dar uma olhada na situação aqui da nossa bateria. A gente tem algumas baterias reservas ali. Eu não posso deixar acabar, cara. Porque senão vai estragar a minha comida lá da geladeira. É, tá em 43%. Tá ruim não. Tá ruim não. Tem uma lá. Ai, meu Deus. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Não se aproxima. Deixa eu ver se dá pra falar com ele ali. Não dá, não dá, não dá. Ele vai vir pra agressão, ele vai vir pra agressão. Abaixa a arma e ele vem pra cima. Não tem o que fazer. Ele tá na maldade. Ele já tá com uma lança ali, ó. Você é fã de Guns of the Worlds, né? Dá pra ver, dá pra ver. Fica aí, cara. Por que você não vai embora, mano? Na moral. Por que você não vai embora? Desistiu. Cadê ele? Fiquei um tempão. Eu queria tentar falar com ele aqui. Tem alguns NPCs que a gente pode pedir pra ele dropar o item. Dropar o loot aqui, ó. Ó, drop your loot. Vai, fi. Joga tudo pro chão. Vai. Isso aí. Agora dá o fora. Você foi assaltado pela Bernadette, meu irmão. É isso. Ah, se a gente ficar ameaçando por um tempo, ó. Dá pra pedir pra ele largar tudo pro chão. A lança ficou pra trás. A bolsa dele aqui com duas latas de feijão. Coitado. Ele tá voltando. Ih, rapaz. Será que ele vem pra cima? Ele tá voltando. Irmão. Você já largou tudo, cara. Dá o fora. Vai. Ó, tá vendo isso aqui? É uma espada. Vaza. Foi avisado. Você foi avisado. Ih, rapaz. Ele bugou. Vaza, mano. Vai, 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 vai. Da linha. Levou uma espadada, meu irmão. Vai. Cara, o cara é brabo. Ele vem pra cima. Ele ficou magoado. Levou outra facanzada da Bernadette. Venha. Ih, o bicho quer briga mesmo. É isso. Toma de novo. Rapaz. Eita, lasqueira. Ele veio pra cima, cara. Não tinha o que fazer. Nossa, ele ficou muito magoado. Era um roqueiro mesmo, ó. Camisa de rock, bandaninha. Ah, entendi. Beleza. O Bernadette deu várias chances pra ele. Opa. Rapaz, minha percepção tá boa hoje, hein. Achar uma chave aqui no meio de um monte de zumbi. Chave de uma Dodge Ram. Essa aqui? É essa aqui. Ainda bem que eu não quebrei. É essa aqui mesmo. Ah, não tem gasolina. Bom. Se a gente precisar. Tem uma chave aqui de uma caminhonete pra tirar peça. Pegar essa sacola aqui. É isso, Bernadette. Não é a loja dos sonhos, né? Mas é uma lojinha de roupa. Opa. Vamos limpá-la primeiro antes de a gente fazer as compras. Cara, tem... Tem zumbi aqui dentro, mano. Não acredito. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tava dormindo aí dentro. Eu ia entrar aqui todo feliz, mano. Ó, aqui não tem ninguém, mas ele tá aqui, humilhante. O que é agora pra abrir essa porta aqui? Ai, merda. Não dá pra ver. Olha, ele ficou no ponto cego, cara. Caraca. Eu achei que ele ia me pegar ali agora. Nossa, gelê, maluco. Lugarzinho, hein, cara. Que lugarzinho, hein. É. Ufa. Bom, é isso, Bernadette. Vê que você tem alguma coisa interessante pra você aí. Faz as compras e bora lá. Muito bem, já pegamos o que nos interessa. Pelo menos daqui. Apenas um vestidinho básico, um suéter. Tá bom, né, Bernadette? Pode parar de desfilar já. Tem gente tentando te matar aqui. Não sei se você percebeu. Aqui é um lugar muito bom pra gente olhar. Aqui estamos precisando de suprimentos médicos. Principalmente a agulha de sutura, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Espero que ninguém tenha limpado aqui primeiro. A band-aid. Já vamos pegar. Agulha de sutura. É o nosso objetivo aqui. Um, dois, né? Analgésico, eu tenho bastante. Bandagem a gente já tem também. Tomara que eu não tenha zumbis escondidos aqui dentro. Para de tossir, moleque. O que que é isso? Trifloridine. Os remédios diferenciados aqui, cara. Para ajudar a combater a infecção de zumbi. Caso a gente for arranhado, né? Mas eu acho que se for mordido, já era. É, aí é 100%. Opa, opa, opa. Achei aqui. Cadê, cadê, cadê? Agulha de sutura, por favor. Isso, agulha de sutura. Isso aqui a gente tem que carregar dentro da pochete aqui, ó. Porque é um item que a gente vai ter que andar com ele direto, cara. Agulha de sutura e pinça. A pinça, né? Para remover o tiro, caso a gente leve. A agulha de sutura. Para a gente poder costurar o ferimento. Só achei uma, né, mano? É, o que tem. Aqui não tem mais nada. Pelas soníferas, balde. Esse desinfetante que eu vou pegar. Acho que é isso aqui também, né? Uma clínica bem, mais ou menos. Vou marcar aqui, ó. Aqui a gente pode marcar X. Não tem nada, não tem nada. Esses dois barracões aqui não tem nada. Aqui é a loja de armas. Beleza. Tem alguns carros aqui que a gente tem a chave. Então vou colocar esse símbolo aqui. E agora tem um posto lá embaixo, cara. Eu acho que eu vou descer com o trailer lá para baixo. Ih, rapaz. Tem um monte de zumbi ali, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou descer com o trailer lá para baixo. Para a gente não ficar fazendo essa caminhada aqui. A gente faz o pente fino no posto. E já estamos prontos para partir para a próxima cidade. Próxima cidade não, né? A gente vai voltar para Blackwood. Eita, mais um. Ai, meu Deus. Caterine. Caterine está... Lootando a loja de armas. E por coincidência, Caterine é o nome da minha cachorrinha, cara. Caterine, sai daí. Será que ela está armada? Está armada, está armada, está armada. Está armada, a gente não pode perder tempo não, mano. Já vi o que os NPCs armados fazem. Vaz daí. Vaz daí. Eu não deixei nenhuma arma. Ela já chegou armada aqui, ó. Sai daí. Vamos, vamos. Caraca, ela está vindo para cima. Corre, Bernadette. Corre, Bernadette. Corre, 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 corre. Carrega. Carrega rápido, rápido, rápido. Caraca. Cadê ela? Ela está lá para o fundo. Olha lá. Sai daí. Estou avisando. Ela está com 38 na mão. Não, vou meter bala. Não vou levar tiro, não. Ué, resetando trapaça do que, gente? Você está morto? Mano, esse mod de NPC aqui, cara, ele é meio bugado. Ah, meio bugado. Ele é inteiro bugado, né? Como assim? Apareceu que eu estava morto. Na verdade, o NPC que está morto. Um 38 mesmo, ó. Estava na maldade. Já trouxe um machadinho de lenhador para mim. Cara, NPC com o nome vermelho armado é sem conversa, velho. Eles atiram sem avisar. E a pior parte, né? Que os tiros deles não fazem barulho quando eles atiram na gente. Então, não dá para saber quando a gente levou tiro. Só vou perceber na hora que a gente já está sangrando. Isso é péssimo. Vamos sair daqui. Estamos tenso de novo. Dois NPC já vieram tentar pegar o meu loot. Vamos sair daqui. Porque aqui está perigoso. Só que ali no poço também não vai estar muito bom, não. Bom, mas a gente está armado, né? Dá para limpar ali tranquilo. Vamos lá. Eita. Ai, meu Deus do céu. Tem outro NPC armado aqui. Eu não aguento essa vida, cara. Nossa, aqui tem muito. Nossa, mas aqui tem muito zumbi. Nossa, tem muito zumbi. Muito, muito, muito mesmo. Mais do que eu imaginava que teria. Eu achei que eles tinham subido tudo lá para cima, cara. É, vamos ter que descer um pouco mais de boa. Não vai dar, não. Chegar lá de uma vez. Eu estou preocupado com esse outro NPC aí, velho. Vamos limpar a área lá. Eu acho que a gente vai descer para lutear só amanhã. Porque eu não quero ficar muito tempo fora. Porque vai anoitecer rápido. E agora que está sem energia, cara. Vai ficar tudo escuro muito rápido. Isso é muito ruim. Muito ruim. Deixa eu colocar esse machado aqui no nosso porta-malas. Estou ocupando muito espaço. Vamos descendo aí, cara. Vamos descendo. Tentar limpar o máximo de zumbis que a gente conseguir. Caramba, Bernadette. Você acabou de fumar um. Você já está estressado de novo. Não dá, não. Vai acabar com o seu pulmão. Olha aí. Já está tossindo já. Você tem que segurar um pouco a onda. O que é isso? Vários zumbis aqui. Vamos lá, Bernadette. Faz um pouco de exercício. Toma cuidado. Se você ouve tiro, fica esperta. Vamos dar um tiro aqui para chamar alguns zumbis. A gente também tem a nossa espadinha que encontrou ele que aparentemente braba, né? Bem braba, na verdade. Bem violenta. Caramba. Eita. 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 Bora, garota. Cadê o melhante que estava atirando aqui? Sumiu, cara. Esses NPCs que ficam aparecendo e sumindo aqui, é os que me preocupam. Nossa, mas tem muitos. Olha isso. Gente. Gente. É muito zumbi aqui ainda. Que isso, cara. Olha isso, cara. Ah, não, Bernadette. Sente-lhe o sarrafo nesse zumbizado aí. Vambora. 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 Mar θela. Vambora. 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 Se. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti